Rapaz, você não tá entendendo, porra. Tu viu minha cara, caralho. Sabe onde me encontrar? Qualquer pressãozinha que levar, você me entrega, caralho. Tu tá pensando que eu sou o quê, Frank? Eu não nasci pra isso, não. Você nasceu pra se virar, porra. Tu é pobre, caralho. Tua mãe é costureira. Se tu trabalhar direitinho, tu descola até uns três pós por mês comigo, rapaz. Tô fora, Frank. Tô fora. Para o carro e me deixa descer aí. Você quer ficar na estrada, seu merda? Então você vai ficar na estrada, seu porra. Pra que eu ficar aqui que eu continuar trabalhando contigo, meu irmão? Minreca, micharia, seu bota. Ah, que porra é essa de vida que eu ganhei com você, meu irmão? Agora tem o seguinte, velho. Se você voltar pro Beto e fizer merda, eu lhe fodo, tá ouvindo? E eu quero saber quem é que vai cuidar da sua mamãezinha. Me fode o caralho, tu só me fodeu. Merda. Coloca 50 reais aí. Aqui, seu porra. Pega esse dinheiro aqui e foda-se, tá? Ah, que porra é essa, meu irmão? Aqui só tem 150 pau. É a porra da sua ajuda de cujo. A gente não combinou isso, não, meu irmão. Tu deu tua palavra. E eu tenho palavra, porra. Palavra e merda pra mim é uma coisa só. E o que é que vocês estão pensando que é a casa da mãe Joana, né? 40% é pelo menos uns 300 pau. E tu desconta aí do que você tá me devendo, então, porra. Ah, é? Beleza, então. Vai abastecer em outro posto. É, rapaz. O que você tá fazendo, porra? Ah, o que você tá fazendo aí, porra? Ué, tu não falou pra descontar meus 300? Então, meu irmão, vou vender esse aqui pra tirar meu prejuízo. É, essa porra aí não é sua, não, seu merda. Isso aí é meu, porra. É, tu vai me dar conta disso, tá vendo, seu moleque? Seu porra. Como é que eu volto pra cidade, hein? Ih, hoje só o Corujão depois das 10 ali na parada. Tem um cartão de celular aí? Não, só de orelhão. Quanto é que é? 450. Me dá um aí, por favor, velho. Se for só telefonar pra deixar as caixas aí. Não, deixa, cuidado, eu agradeço. Alô, quem tá falando? Torre, chama minha mãe aí, Torre. Oi, mãe. Pô, mãe, eu tive um dia de merda aqui, foi um inferno. Perdi meu trabalho aqui, briguei com aquele cara lá. É, eu sei que a senhora me falou que ele não vale nada, mas o que eu posso fazer? Briguei com ele, pô. Eu sei que eu tenho que arrumar o teu emprego, mas o que eu posso fazer? Tô num... Tô num posto aqui, de beira de estrada aqui. Daqui a pouco eu volto pra casa, senhora... Senhora tá bem aí? Tá, tchau. Senhora, me desculpe aí, pô. O que aconteceu hoje, tá? Tchau, tchau. Deus chegou, foi tarde. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Doutor Juiz preocupado com a pirataria O que foi que aconteceu aqui, Dona Rita? Não dá pra saber ainda o que aconteceu não, mas... Serviço é de profissional, três tiros, tudo meio da cabeça Eles machucaram a senhora? Machucaram não, delegado Doutor, aqui ó Tava lá dentro É a sua? É sim, senhor Recordo Sinto muito, Dona Rita, mas eu vou ter que prender a senhora O senhor não pode fazer isso, delegado Ela não fez nada não, senhor delegado Como é que vocês sabem? Vocês viram alguma coisa? Doutor O canto tá limpo Os balas tá aqui Vocês me dão segurança pra gente, delegado Tem que fazer alguma coisa Esse salho todinho aí podia ser tudo nosso A merda vai ter que descobrir quem fez isso Se ninguém contar nada Alguém vai aparecer um dia aí pra buscar eles Obrigado Vai lá O borracheiro lá escreveu tudo Tá bom, deixa ele assim Olha aí, isola a área pra quando chegar a perícia aí Tá bom, deixa ele assim